Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje revendo os principais momentos da Semana Santa na nossa Arquidiocese de Belém. Oficialmente, a programação aqui iniciou com a processão da imagem de Nosso Senhor dos Passos até a Basílica Santuário na noite do dia 28 de fevereiro. Nem mesmo a chuva afastou os fiéis que iniciaram os trajetos do Trí do Pascal. Na quarta-feira, a programação iniciou com a Santa Missa na Catedral de Belém, celebrada pelo cônigo Roberto Cavalli. Após a missa, por volta das sete da noite, os fiéis acompanharam a processão luminosa que levou a imagem de Jesus carregando a cruz até a Basílica Santuário. O traslado da imagem de Nosso Senhor dos Passos percorreu as ruas Doutor Assis, Avenida Tamandaré, Rua Gama Abreu e Avenida Nazaré. A procissão da fuga lembra o momento que Jesus foi entregue por Judas e capturado pelos soldados para ser levado até o Monte das Oliveiras. A quinta-feira santa na Arquidiocese de Belém começou com a Missa do Crisma, realizada na Catedral Metropolitana. Na celebração, os votos sacerdotais foram renovados pelo clero arquidiocesano. Os óleos que serão usados ao longo do ano nas celebrações foram abençoados por Dom Alberto Taveira Correia. Antes da celebração, o clero da Arquidiocese de Belém seguiu em procissão da Igreja de Santo Alexandre até a Catedral Metropolitana de Belém, local onde foi realizada a Missa do Crisma. Essa é a Missa do Crisma, é uma missa muito importante para a Igreja Católica, porque nessa celebração da quinta-feira santa, acontece a benção dos santos óleos. É o óleo dos catecúmenos, o óleo do Crisma, o óleo dos enfermos, que nós utilizamos na administração dos sacramentos na Igreja. Mas também hoje é o dia em que os padres, os sacerdotes, e hoje é o dia dos sacerdotes para nós, bispos, sacerdotes e diáconos, quando nós renovamos a nossa consagração sacerdotal. A Missa do Crisma faz parte da programação da Semana Santa à Barquidiocese de Belém. Na celebração eucarística, é renovado os votos sacerdotais de antes do bispo, e acontece também a benção dos óleos, que serão utilizados para os sacramentos do batismo, da Crisma e da unção dos enfermos durante o ano todo. A Missa é celebrada todos os anos na quinta-feira santa. Durante a celebração, o arcer bispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, abençoou os óleos dos catecumenatos e dos enfermos, e consagrou o óleo do Santo Crisma. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Parácrito, sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a Oliveira nos fornece, para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção, seja para todos os que com ele forem ungidos. As porções dos óleos são entregues aos padres, para que possam conceder os sacramentos aos fiéis nas comunidades. Para nós, sacerdotes, este dia é de muita importância, porque também é o dia da unidade. Nós fazemos os votos de fidelidade, de obediência a Deus, na pessoa do nosso pastor. E aqui, Dom Alberto, nós, enquanto sacerdote, representamos o pastor, o nosso bispo, onde quer que nós estejamos. O bispo não pode ir em todos os lugares da nossa arquidiocese, por isso ele elege os sacerdotes, os presbíteros, os diáconos, para estar representando no nome dele, fazendo aquilo que o Cristo queria, que era levar o Evangelho a todas as criaturas. Na renovação dos votos sacerdotais, os padres reafirmam a obediência à igreja e a vocação. Como a igreja é continuidade dos sacerdotes de Cristo, da missão de Cristo, então na quinta-feira santa, nós, sacerdotes, a gente faz a renovação dos votos para continuar servindo o Senhor com fidelidade. Justamente, a fidelidade do serviço, do qual nós, no serviço, devemos manifestar a caridade de Jesus Cristo, sobretudo a caridade pastoral. O momento é de grande reflexão para quem está iniciando o serviço vocacional no caminho do sacerdócio. É uma motivação, é uma oportunidade de fazer uma renovação pessoal dos meus propostos, da minha entrega para Jesus Cristo, da opção que eu fiz de me doar por Ele, para o povo, a fim de que eu possa resplandecer esse Cristo, que nós estamos nessa preparação dessa Páscoa, dessa ressurreição, dessa alegria. A celebração também é conhecida como Missa da Unidade e expressa a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo. É isso, nós nos reunimos nesta quinta-feira santa pela manhã, onde, nesta santa missa, onde nós buscamos a solenidade de vivermos a benção dos olhos, e o bispo se reunir com o seu presbitério, renovação das promessas sacerdotais, um momento muito importante, muito forte da nossa equidiocese, onde todos os padres renovam a vontade de querer continuar servindo a igreja, colocando-os assim como bons pastores nas diversas comunidades em que trabalham. Primeiro porque nós podemos ver a comunhão da igreja nesse dia, nessa quinta-feira santa, em que os sacerdotes todos se reúnem com o seu bispo para a renovação das promessas do seu ministério, de sua missão e, ao mesmo tempo, criar esta comunhão do padre, do presbitério com o seu bispo e com o Papa. E também um dia em que a igreja celebra essa unidade, celebra o amor, celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. E podemos dizer assim, a igreja que vive da Eucaristia, a Eucaristia que faz a igreja viver na sua missão, é isso que cada sacerdote celebra na sua vida e cada sacerdote vive no seu ministério. Ainda na quinta-feira à noite, na Catedral de Belém, foi celebrada a Missa da Ceia do Senhor. Uma celebração singular no tria do pascal. Nas vésperas da festa da Páscoa, Jesus, durante a Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos e instituiu a Eucaristia. Assim, celebramos a quinta-feira santa, repetindo os gestos de Cristo. Tradicionalmente, na Arquidiocese de Belém, cada uma das mais de 100 paróquias realiza a celebração em sua comunidade. Na Catedral de Belém, a cerimônia foi presidida pelo cônigo Roberto Cavalli, que lavou os pés de fiéis da comunidade. Após a cerimônia, é no rito eucarístico que recordamos o sacramento em que Jesus entrega seu corpo e seu sangue. Um sinal da unidade, vínculo da caridade, no banquete pascal em que se recebe a Cristo. E a sexta-feira santa, na Arquidiocese de Belém, começou com as tradicionais procissões de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. As imagens percorreram as ruas da capital, até chegarem à Igreja das Mercês, onde foi realizado o Sermão do Encontro. A procissão do Senhor dos Passos saiu por volta das 7h20 da Basílica Santuário de Nazaré, na sexta-feira santa. Como tradição, um padre Barnabita acompanha o percurso nessa procissão. Essa caminhada representa a caminhada de Jesus para o Monte Calvário, carregando a sua cruz. E a palavra de Deus diz que Jesus assumiu sobre si as nossas dores. Carregando a cruz, Ele assumiu o peso das nossas culpas, dos nossos pecados. Portanto, a nossa culpa fez com que Jesus carregasse uma pesada cruz e morresse na cruz. Ao longo do caminho, mulheres ensinam o momento que Verônica, a mulher piedosa, limpa o rosto desfigurado de Jesus. Já na Cidade Velha, com saída da Igreja de São Joãozinho, seguiu encaminhada a procissão de Nossa Senhora das Dores. A procissão é conduzida pela Confraria de Nossa Senhora das Dores, da Arquidiocese de Belém. A Confraria Nossa Senhora das Dores, ela tem o propósito maior de que divulgar e mostrar à humanidade o sofrimento de Maria e a Nossa Salvadora, porque ela é mãe da humanidade. Por volta das 10h30, as imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores chegaram em frente à Igreja das Mercês, onde foi proferido o sermão do encontro pelo Frei Agostiano Alessandro Moreira Dias, paroco de São José de Queluz. O encontrar-se com Jesus, os apresenta prontamente a realidade da cruz, pois, se querem ser discípulos meus, renunciem a si mesmos, tomem sua cruz e me sigam. Nos recorda o Senhor. Ainda na sexta-feira santa, ao meio-dia, ocorreu o tradicional Sermão das Sete Palavras, na Capela do Colégio Santo Antônio. Este ano, a reflexão foi proferida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém. A capela possui mais de 300 anos de história e é durante a Sexta-feira Santa que os fiéis visitam seu espaço para acompanhar uma das tradições mais antigas deste período, ainda mantida pela Arquidiocese de Belém. O Sermão das Sete Palavras é realizado há 139 anos na Capela do Colégio Santo Antônio. Este ano, a reflexão foi proferida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Em suas palavras, trouxe o ícone da crucificação para os dias de hoje. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Repetindo três vezes, da mesma forma, quer que sua mãe ame os seus novos filhos. O momento resgata uma oração denominada as Três Horas da Agonia. A cerimônia é acompanhada pelo coral Santa Cecília, que dá o tom de reflexão para cada palavra. Em Belém, no sábado e domingo, duas celebrações encerraram o Tríodo Pascal. A Vigília, em Honra ao Senhor, na Catedral Metropolitana, foi presidida por Dorineu Romã. E a Missa de Páscoa, celebrada pelo vigário da Catedral, Padre João Paulo Dantas. A Vigília segue uma antiga tradição, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, tenham acesas as lâmpadas para aguardar ao seu Senhor. Na Catedral de Belém, a celebração inicia com a Liturgia da Luz, através da Benção do Fogo e do Sírio Pascal. Logo depois, segue a Liturgia da Palavra, do Batismo, até a Eucarística. A Vigília Pascal é realizada durante a noite, de tal maneira que não se deva começar antes do anoitecer, ou se termine a aurora do domingo. E no amanhecer de domingo, a Festa da Ressurreição, na Catedral de Belém, a Missa de Páscoa, foi celebrada pelo vigário da Sé, Padre João Paulo Dantas. E nós queremos desejar a cada um de vocês, uma feliz e Santa Páscoa, que o coração de vocês transborde no mundo, alegria. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus, amém. Neste domingo é dia de louvar a Divina Misericórdia no mundo inteiro. E aqui na Arquidiocese de Belém não é diferente. O Luiz Santos, ele coordena a Capela da Divina Misericórdia, localizada no bairro da Pedreira, e veio aqui com a gente para falar dessa procissão que vai ter neste domingo. Seu Luiz, é uma honra mais uma vez ir para as ruas, homenagear a Divina Misericórdia? Com muito prazer. Esse é o trabalho que nós devemos para divulgar o nome de Jesus. Esse é o nosso trabalho há 18 anos, 19 anos, que estamos fazendo isso. E como é que vai ser a procissão deste ano? A procissão deste ano já está todo programado, que a imagem da Divina Misericórdia sai às 17 horas da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e faz o percurso Pedro Miranda, Lomar e Valentina, Marquês de Erval, Timbó faz o contorno na Visconde de Sousa França, na Visconde de Iaúma, e Mauriti volta à Capela, que é para realizar a tradicional missa, com o encerramento da festividade, que já começou desde o domingo, dia da Páscoa. E o que significa para o senhor que há tantos anos se dedica a esse trabalho, ver tantas pessoas nessa procissão que vão participar? É prazerosamente, além de nós termos um prazer, é uma missão que nós temos de divulgar o nome de Jesus. Com certeza. Agora, para quem não conhece, a capela tem uma programação intensa durante a semana. Tem, no domingo, todos os domingos às 18 horas, a celebração da Santa Missa, e às terças-feiras, nós temos a novena contínua de Nossa Senhora Pépetra do Socorro, bastante assistida, participativa. O terço da senhora começa às 5h30, e, posterior à novena, na quarta-feira, nós temos o terço, a pastoral do terço dos homens. Na quinta-feira, às 15h, nós temos a adoração e o terço da Divina Misericórdia. Na quinta-feira, à de manhã cedo, nós temos seis e meia da manhã, todas as seis e meia da manhã, a celebração da Santa Missa pelo padre Agnaldo, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é o vigário. E, na quinta-feira, às 15h, é o terço. E, na sexta, nós temos a Legião de Maria, que já está formada na igreja. E, Sr. Luiz, vamos aproveitar o espaço para a gente convidar quem está nos assistindo para participar dessa procissão. Convidamos todo o pessoal, para isso nós trabalhamos, o que é dentro da nossa responsabilidade, para participar da procissão da Divina Misericórdia. Às 17h, sai da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Conceição Aparecida e vai ir direto com o percurso já mencionado para a Capela da Divina Misericórdia. Quando encerra-se o período de festividade com a celebração do padre Carlos Josué, da Escola Sareana do Trabalho. A gente agradece a sua presença aqui. O convite para quem está nos assistindo é neste domingo, a partir das 5h da tarde. A saída, como o Sr. Luiz acompanhou aqui, é a partir das 17h, lá da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira, aqui em Belém. É a procissão da Divina Misericórdia, aqui na nossa arquidiocese. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, Sr. Luiz. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Quem agradece sou eu, porque todos os anos a TV Nazaré nos dá esta oportunidade de ser divulgado o nome da Divina Misericórdia. Agradecemos a todos que trabalham aqui e a toda a arquidiocese por este feito que faz. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém. Vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste final de semana, acontece em Belém a 6ª edição do Vim de Amim. O evento de cura e libertação acontece no Colégio Berço de Belém, com pregação da irmã Maria Eunice. Robinho Coelho, do Ministério de Música e Adoração, do Rio de Janeiro, anima os participantes. E esta semana, personalidades da nossa igreja foram homenageadas pela Assembleia Legislativa do Pará. A sessão solene de outorga da Medalha de Direitos Humanos Paulo Frota concedeu honraria a Dom José Luiz Ascona, Dom Erwin Krautler, Padre Paulo Joanil e a Caritas da CNBB. O plenário da Assembleia Legislativa estava lotado para a sessão solene da entrega da Comenda de Direitos Humanos Paulo Frota. Representantes da Igreja Católica que lutam pelos direitos humanos na região amazônica foram homenageados. Para a CPT, para toda a igreja, para o nosso regional, esse reconhecimento não é uma causa pessoal, é um reconhecimento comunitário de toda a igreja que se coloca a serviço dos pobres, dos pequenos, neste estado. E aqui hoje, falando em nome do Dom Erwin, que também foi convidado a receber essa premiação, e Dom Erwin para todos nós, um ícone do profetismo, de um pastor fiel ao povo, que abraçou as causas, e essas causas onde está em jogo profundamente a vida dos pobres neste estado. Defender os direitos humanos na Amazônia é um desafio para os diversos religiosos engajados na causa, principalmente no estado do Pará. O estado do Pará é um dos estados brasileiros onde o risco de vida aos defensores dos direitos humanos é o mais grave. Quantos defensores, leigos, militantes sociais, sindicalistas e religiosos tiveram a vida ceifada por defender os direitos humanos? Outro homenageado foi o bispo emérito do Marajó, Dom Luís Ascona, que durante grande parte de seu trabalho pastoral tenta mostrar as dificuldades enfrentadas pelo povo e pela igreja na região. E o bispo emérito do Xingu, Dom Erwin, que atuou com a irmã Dorothy Steng e prossegue na mesma luta pelos direitos das comunidades camponesas e indígenas e pela preservação ambiental na região amazônica. Ambos não puderam comparecer ao evento. Dom Erwin escreveu uma carta de agradecimento. Abre aspas. Obrigado de coração pela indicação para a medalha Paulo Frota. Agradeço essa honrosa otorga em nome de inúmeras pessoas que ao longo das décadas passadas e ainda hoje se empenham junto comigo por um mundo justo e fraterno, em que a solidariedade possa superar o egoísmo mesquinho de buscar vantagens pessoais ou defender exclusivamente interesses grupais e oligárquicos. Fecha aspas. A secretária executiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, Cristiane Araújo, foi nomeada para representá-los na sessão. Hoje eu estou representando Dom Ascona e Dom Erwin com muito gosto. Eles agradeceram em nota como defensores do nosso regional, da nossa CNBB, da nossa igreja, que lutam por todos os direitos, em defesa dos povos, das comunidades tradicionais. E estou aqui representando eles para receber essa comenda, essa medalha, que é muito merecida aos dois. E que eles estão agradecidos imensamente. Não é a primeira medalha que recebem, mas não puderam estar presentes hoje aqui, de corpo, mas estão presentes de alma e de espírito. A representante da comunidade Quilombola Bacatal, situada em Anendeua, destaca a importância do reconhecimento. Esse evento é importante pelo reconhecimento do trabalho desempenhado à frente do território Quilombola de Abacatal e de tantos outros territórios que estão passando pelos mesmos problemas com o avanço dos empreendimentos dentro do Estado do Pará. E esse reconhecimento, o trabalho vem trazendo esse reconhecimento ao Estado com respeito aos direitos humanos e trazendo, assegurando aquilo que nos é de direito, de fato de direito, que é o direito à terra, o direito à vida e a preservação de nossos territórios. Então, a importância dessa homenagem é o reconhecimento de todo um trabalho construído. Dom José Luiz Ascona não pôde estar presente para receber a homenagem da Assembleia Legislativa do Pará, mas nossa equipe de Santarém, da TV Encontro, conseguiu gravar uma entrevista exclusiva com o Bispo Emérito do Marajó. Ele esteve na cidade para pregar o retiro do clero diocesano. Olá, você em sintonia com a Rede Nazaré de Televisão. Falamos aqui da TV Encontro, afiliada à Rede em Santarém, gravando no Seminário São Pio X, onde recebemos a presença do Bispo Prelado Emérito de Marajó, Dom José Luiz Ascona, que veio à diocese de Santarém pregar o retiro anual do presbitério local, que é conduzido por Dom Flávio de Ovenal. Dom José, seja bem-vindo a Santarém mais uma vez. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado a todos os televidentes da TV Encontro e também da TV Encontro e da TV Nazaré. Muito bom. Na verdade, me encontro à vontade, plenamente realizado na hora de pregar o retiro. Agora que sou Bispo Emérito, tenho mais um espaço de tempo para dedicar-me a esta atividade que, creio, é central neste hoje da Igreja, onde a importância dos presbíteros para a reforma da mesma, reforma profunda da mesma, son eles um elemento determinante, determinante no processo que já iniciado no Vaticano II, continua, mas que precisa um novo Pentecoste. Então, pregar o novo Pentecoste aos padres é para mim uma alegria enorme planificar totalmente o meu coração de apóstolo, de bispo, de missionário, tantos anos numa razão. Que alegria. Dom José é muito conhecido no Regional Norte 2 da CNBB, nos estados de Pará, Amapá, na Amazônia, no norte do Brasil e em todo o Brasil. Mas pode ser que alguém, telespectador ou internauta, a gente reproduzindo essa entrevista pelas redes sociais, não conheça Dom José. Dom José é natural de onde? Eu nasci na Espanha, em 1940, na província de Navarra, onde, perto da França, onde nasceu San Francisco Xavier, padroeiro universal das Missões. O primeiro, depois veio Santa Teresinha. E também o lugar, nasci em Pamplona, onde Santo Ignacio de Loyola foi ferido, na perna, sendo capitão do exército de Castela, e teve que ser retirado e levado en Maca para a sua terra, onde começou a ler as vidas dos santos de San Francisco e de San Domingos e começou Deus a dar-lhe o discernimento. de porquê, depois de ler livros de romances que não tinham na casa onde estava, mas, em outras ocasiões, ele terminava triste, depois de ter leído com aquele entusiasmo, aquelas façañas de cavaleiros e de damas, porque ficava triste. E, quando estava lendo e terminava também a leitura dos livros de San Francisco, de San Domingos, ficava alegre. E dizia ao nosso Senhor, porquê eu não poderia ser como Domingos, como Francisco? Aí começou o grande homem do discernimento espiritual, que se vê claro no livro dos exercícios espirituais, e, até o dia de hoje, o Papa, que é da companhia de Jesus, tantas vezes fala de discernimento, regras de discernimento, enfim, com toda a espiritualidade marcada. Aí, nessa região, nasci eu. Deixe uma mensagem a Dom Flávio, seu irmão no Episcopado deste regional, e aos presbíteros que o Senhor esteve por esses dias em Retiro Quaresmal em Santarém, e a todo o povo de Deus que nos assiste. Para Dom Flávio, quero expressar minha gratidão completa por estes dias em que, sendo o anfitrião dele, me senti, ele, anfitrião meu, me senti tratado como um verdadeiro, verdadeiro irmão, com uma sensibilidade especial que você tem, que você tem, Dom Flávio, com essa simpatia arrebatadora, que anima todo aquele que está em torno de você, e que quer buscar a verdade no âmbito próprio da verdade, que é a alegria dos discípulos de Cristo. Enfim, estou muito grato também aos presbíteros com os quais durante este dia, temos, estes dias, temos compartilhado experiências ricas, profundas, em oração, em oração, em proclamação da Palavra, na celebração da Eucaristia, que a mim me tem feito pensar, 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 empurrar-me de verdade para o abismo do amor de Deus, a fornalha do amor de Deus que arde no coração de Jesus. Eles me têm proporcionado este ambiente no qual eu me sinto satisfeito. Um abraço grande também para eles e para todo este povo da diocese de Santarém. Todo o povo santarém, é minha admiração a partir da beleza desta natureza. A nossa também é linda, no Marajó. Mas aqui tem diferenças que devem ser destacadas. A proximidade do povo também, e a certeza de que esta igreja, entre esse caminho pela lei e pelo Espírito, escolha pelo Espírito, no qual vai-se incluir a lei. Porque se escolhe pela lei, por muito linda que seja, é uma lei que vai matar. Se escolhe e decide pelo Espírito, o Espírito vai dar vida. E eu creio firmemente que esse Espírito está se derramando. E vai se derramar porque precisa muito mais em todo este povo amadíssimo de Santarém. Nossos agradecimentos a Dom José Luiz Ascona, Bispo Emérito da Prelasia de Marajó. Seja sempre bem-vindo a Santarém e receba o nosso abraço fraterno da TV Encontro. Everaldo Cordeiro, aqui de Santarém do Pará, para a Rede Nazaré de Televisão. Neste final de semana, será lançada oficialmente a festividade 2018 da Paróquia de Santa Paula Fracinete. O Marlon está aqui com a gente no estúdio para falar um pouquinho sobre essa festa. Marlon, vocês estão vivendo nesse momento especial de preparativo para o início da festa. Exatamente. Agora, no mês de abril, começam as programações para o lançamento da festividade, Larissa. Este final de semana, nós temos o lançamento da festividade oficial com o show, o lançamento do cartaz oficial da festa. Também a gente já vai aproveitar para fazer o lançamento do nosso barco, que todo ano sai no Sírio. Então, o mês de abril já dá o pontapé inicial até a festividade que começa em junho, na verdade. Até lá também vocês vão ter outros momentos especiais com a presença da imagem peregrina. Também vão trazer a imagem de Santa Paula para Belém. Então, essa é uma tradição que começou no ano passado, né? É a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na nossa paróquia, que esse ano vai ser no dia 19 de abril. E no dia 25 de maio, a imagem de Santa Paula retribui a sua visita aqui na Basílica Santuário. Então, a gente celebra uma missa muito especial aqui também. Agora sim, no meio de tantos preparativos, a gente vai ter a grande festa. vai iniciar no dia 10 de junho. Fala um pouco para a gente dessa programação. Então, o mês de junho para a gente é o mês especial, que é o mês da nossa padroeira. E esse ano, entre 10 e 18, 10 e 17, na verdade, nós vamos ter o período de festividade, já com diversas atrações, todos os dias com a celebração às 19 horas e após a programação cultural. Certo. A programação cultural, você já tem atrações confirmadas? Já temos. Esse ano, nós já temos o Arilou, já temos Fruta Quente, já temos Pinduca, Nelsinho Rodrigues e diversas outras, né? A gente sabe que as pessoas esperam muito o dia da padroeira. Como é que vocês pensaram nessa data? Então, no dia 11 de junho, todo mundo está convidado, nós vamos sair em procissão pelas ruas da Cidade Nova, nós vamos ter uma extensa programação litúrgica, ela vai começar já às 18 horas com concentração na nossa sede, e a partir daí, vamos ter uma programação litúrgica especial lá na paróquia. Com certeza. Marlon, eu vou aproveitar a tua prece, essa pra que a gente deixe o convite para desde já as pessoas irem se preparando, principalmente quem mora ali aos arredores da Cidade Nova, para essa festividade, que contagia, a gente sabe, que toda a região, né? Exatamente. A paróquia de Santa Paula Fracinete, ela se notificou durante esses anos todos por uma festividade muito bonita e a gente aproveita para convidar todo mundo, não só de próximo da paróquia, como também de toda Belém, por que não, né? Nós temos um espaço amplo, reservado, então estão todos convidados, não só para esse final de semana, para o show de lançamento, como também durante toda a programação, inclusive os dias da festividade em junho. Com certeza, a gente agradece a tua presença aqui, fica então o convite para todo mundo que está nos assistindo neste final de semana a participar desse show de lançamento da festividade Santa Paula Fracinete, que vai acontecer aí durante o mês de junho. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Meio de abril também é tempo de homenagear Santo Expedito e aqui em Belém, a Capelania Militar preparou uma programação toda especial. A Cissi Mendes está aqui com a gente para falar sobre essa festividade. Esse ano é especial porque vocês também estão comemorando 10 anos de capela. Sim, esse ano de 2018, a capela comemora 10 anos de festividade e começamos no dia 11 de abril até o dia 19, dia do Padroeiro. E o que significa para vocês esses 10 anos? A gente pode ver como cresceu a comunidade. A gente sabe que a Capelania Militar também é vinculada à Comunidade Cristo Alegria, né? Como é que vocês veem essa expansão nesses 10 anos? Com certeza, é um crescimento muito grande em virtude da Comunidade Cristo Alegria estar na Capelania e a comunidade ter crescido nesses anos e com isso a Igreja de Santo Expedito lá tem sido bem frequentada pelos paroquianos e pelos compromissados. Então vamos aproveitar e falar para as pessoas sobre como vai ser essa festividade, né? Que a gente sabe que muitas pessoas participam, principalmente quem mora ali no entorno da Avenida Júlio César. Fala para a gente. Isso. A programação, ela está todo dia às 19 horas com a celebração da Palavra e a Novena de Santo Expedito e logo depois uma quermesse com arraial, comidas típicas e somente no sábado e no domingo dia 14 e 15 que vai ser às 18 horas devido ao dia. No dia 19 que é o dia de Santo Expedito do Padroeiro nós teremos três missas às 8 horas da manhã às 12 horas 15 horas terá um terço da Misericórdia e às 19 horas é a missa final de encerramento. Provavelmente teremos procissão somente de manhã devido ao tempo mas caso haja possibilidade à noite após a missa final também teremos a procissão. Agora, Cice, quem não conhece a capela fica localizada dentro do Corpo de Bombeiros do Pará a sede aqui de Belém mas qualquer pessoa pode participar da festa pode frequentar esta capela? Sim, a igreja ela fica dentro do quartel tem uma guarita de entrada onde eles monitoram mas qualquer pessoa pode entrar lá para participar da festividade. Com certeza vamos encerrar a nossa entrevista então deixando o convite lembrando então as datas os horários para quem for participar. Então, eu gostaria de convidar a todos para a nossa festividade é uma festividade especial de 10 anos de Santo Expedito e aguardamos a todos que é um centro das causas urgentes e impossíveis. Com certeza a gente agradece a tua presença aqui se fica o convite a todos que estão nos assistindo e a gente vai aproveitar para acompanhar também uma outra celebração porque esta semana em São Paulo a obra social do Instituto Dom Bosco iniciou as celebrações em preparação para o centenário que será comemorado em março do ano que vem. Antes prevenir do que remediar assim pensava Dom Bosco quando o assunto era educação investir em conhecimento para formar adultos sadios e conscientes para o amanhã e é assim que o Instituto Dom Bosco trabalha oferecendo cursos profissionalizantes à população carente de São Paulo são 100 anos de atividades e as comemorações já começaram o dia festivo teve missa para os alunos funcionários e voluntários da instituição depois da celebração palestras e atividades lúdicas para os estudantes abençoar todos os educadores abençoar todos os educadores abençoar as nossas famílias abençoar as nossas famílias o Instituto Dom Bosco atende mais de 1.700 crianças adolescentes e adultos todos os anos as atividades físicas os cursos profissionalizantes e as refeições são oferecidos gratuitamente pela instituição o Bom Retiro ele nasceu acho que de um sonho de poder ajudar jovens e crianças nós já tínhamos uma obra aqui ao lado que é o Liceu Coração de Jesus onde é a nossa província na Espetoria Salesiana de São Paulo e era um internato então aqui eu acho que foi uma possibilidade de atender aqueles que mais necessitavam durante o evento foi apresentada a Agenda 2030 da ONU e a importância das atividades realizadas pelos salesianos para o desenvolvimento sustentável dentro dos seus 100 anos de história com o seu trabalho com jovens e crianças ele vem atuando em um objetivo específico dessa agenda que é o objetivo 4 que fala sobre acesso à educação de qualidade para todos em todas as idades e o que essa agenda traz de diferente que não é prover educação qualquer nível de educação não precisa ser uma educação de qualidade que as crianças os jovens e os adultos tenham acesso ao ensino que possa preparar eles para a vida e dentro desse preparo para a vida está inserido a capacidade de tomar decisões ter senso crítico ter o livro arbítrio para saber quais são as decisões importantes e que caminham a seguir então este é um outro trabalho que também é feito pelo Instituto Dom Bosco à medida que ele nos traz valores traz valores para essas crianças valores como família como respeito ao próximo cursos profissionalizantes como mecânica marketing design gráfico por exemplo são o braço social do Instituto mas a formação vai além da técnica e quem passou pela instituição testemunha isso seguindo os preceitos de nosso fundador Dom Bosco da criação do bom cristão e do honesto cidadão então essa acolhida que eu tive aqui esse carisma essa dedicação dos educadores toda essa infraestrutura não digo material mas toda essa dedicação da equipe eu acho que fez com que eu me tornasse parte da equipe me sentisse parte dessa família dessa grande família salesiana procuro levar essa experiência de que apertar o parafuso qualquer pessoa consegue fazer basta uma chave basta uma coordenação motora mas se preocupar com o outro como indivíduo isso eu aprendi aqui a paróquia de São José iniciou o projeto Família em Oração uma iniciativa do novo paroco cônigo Sebastião Fialho o projeto consiste na evangelização de famílias com a celebração da Santa Missa nos prédios ao redor da igreja localizada na rua Domingos Marreiros próximo à Avenida Visconde de Sousa Franco no bairro do Marizal em Belém a área é cercada de edifícios o novo projeto pretende abranger novos espaços com mais oportunidades de evangelização a livraria Rainha dos Corações localizada no Centro Comercial de Belém completou 80 anos de história para comemorar a trajetória uma missa em ação de graças foi realizada nesta semana na igreja de Nossa Senhora das Mercês situada no Centro Comercial da Grande Belém na rua Frutuoso Guimarães a livraria Rainha dos Corações completou 80 anos no início do mês de abril para comemorar a data uma missa em ação de graças foi celebrada na igreja das Mercês por Dom Irineu Romã Bispo Auxiliar de Belém clientes amigos e diversas religiosas da congregação Legião de Nossa Senhora Rainha dos Corações responsáveis pela livraria participaram da celebração então é o momento de darmos graças a Deus de louvarmos a Deus para que esta obra da livraria essa boa imprensa esse anúncio da palavra pelos produtos digamos que elas comercializam nesta livraria da Rainha dos Corações que é uma livraria católica mas que divulga a boa imprensa ela possa crescer produzir sempre mais frutos a história de uma das livrarias mais antigas de Belém começou em 1926 quando chegou a capital um fervoroso sacerdote pertencente a congregação religiosa dos missionários da Sagrada Família seu nome era Teodoro Maria Coque ao final de 1939 com o apoio de Dom Antônio de Almeida Lustrosa na época Bispo de Belém começou a funcionar a Livraria Rainha dos Corações ao lado da Igreja das Mercês onde pertence até hoje a irmã Teresinha Furtado uma das religiosas mais antigas da congregação explica um pouco do trajeto da livraria o padre Teodoro quando ele veio aqui para a Igreja das Mercês ele aqui na Sacristia das Mercês ele tinha uma quantidade de livros que ele emprestava a pessoa levava para casa lia pagava uma taxazinha e assim ele ia mantendo a boa leitura eu acho que talvez daí que surgiu a ideia dele fundar a livraria aí começou a livraria aqui do lado da Igreja das Mercês que graças a Deus até hoje ainda está durante todo esse tempo a livraria Rainha dos Corações tem contribuído de forma significativa com a sociedade paraense ela contribui oferecendo à sociedade livros de vários temas como filosofia pedagogia e participando também de eventos da Igreja Católica como da sociedade em geral o espaço conta com livros infantis de teologia e pedagogia além de contar também com souvenir e artigos religiosos nesses 80 anos muitos clientes foram conquistados este é o ano jubilar 80 anos de existência aos amigos é um lar com tua grande competência o amigo é aquele companheiro que está lado a lado tão presente dentro da nossa vida por inteiro sentindo até a dor que a gente sente feito o antista de cada dia tem sempre a coragem que não temos no riso no abraço ele anuncia que creem tudo aquilo que nós queremos parabéns amiga livraria pela organização e postura tens a proteção de Maria que é nossa mãe de doçura olha sempre que preciso eu venho até aqui porque fica perto é uma passagem também né aí eu sempre levo livros CDs imagens e algumas imagens de santo porque na verdade cada um cada um desses livros tem história né de quem foi nossa senhora de que foram os santos e que realmente foram pessoas que passaram dando exemplo e testemunho de vida pra gente por ser patrimônio histórico e pertencer a arquidiocese nós enquanto irmãs é que cuidamos da manutenção dele com equipes fazendo a manutenção mesmo todos os anos comemorar oito décadas é motivo de agradecimento entre as irmãs eu acho eu me sinto tão feliz muito feliz mesmo eu assim de contribuir também pra gente pra lembrar esse dia esse dia esse ano que vai ser um ano de comemoração se Deus quiser pra mim foi muito feliz é uma responsabilidade grande né mas se sente assim nós nos sentimos enquanto equipe gratificante porque agradecemos a Deus pela oportunidade dos oitenta anos cair na nossa administração de forma geral gratas mesmo a sociedade que foi uma repercussão muito boa a comunidade maíra realizará de 13 a 15 deste mês o retiro reencontrar na casa de retiro preciosinas localizada na rua 2 de junho em Ananindeua o retiro tem como tema em tudo somos mais que vencedores graças àquele que nos amou as inscrições podem ser feitas na sede da comunidade localizada na travessa 14 de março no bairro do Marizal em Belém e nossa última reportagem de hoje é uma homenagem a um homem de cultura erudita um sacerdote que devotou sua vida para evangelização o senhor Geraldo Menezes tinha 72 anos de vida sacerdotal e nos deixou durante a semana santa o sepultamento ocorreu na catedral de Belém familiares amigos paroquianos de várias partes de Belém foram dar o último adeus ao Monsenhor Geraldo Menezes o velório ocorreu no sábado no salão dos pontificais da igreja da Sé e reuniu dezenas de pessoas na homilia das exéquias Dom Alberto recordou a importância do trabalho desenvolvido pelo sacerdote para a igreja de Belém estamos fazendo um ato de entrega entrega da vida de Monsenhor Geraldo nas mãos de nosso Senhor que coisa impressionante temos a certeza de que a nossa cidade a nossa sociedade a nossa igreja tem o privilégio de agradecer a Deus a vida de um sacerdote que veio de uma família digno bonita e deixou marcas na vida dessa cidade ele respondeu ao chamado de Deus foi convocado pelo Senhor para o sacerdote mais de 70 anos vida de padre quase 96 anos de idade e se mantendo íntegro fiel no seu dispério a sua vocação mostra que vale pena e que é muito bom ser padre e aquele escalva a nós todos os cristos os padres já os semelhistas a vida religiosa o Senhor Geraldo respondeu ao chamado de Deus foi atrás daquilo que era necessário para ser sacerdote encontrou o apoio dos seus encontrou a igreja que o sustentou desta fidelidade e na virtude a palavra da vocação o corpo do Monsenhor repousa na cripta da catedral ao lado de outros Monsenhores o Monsenhor Geraldo de Menezes tinha 96 anos de idade e 73 de sacerdócio era considerado o padre mais antigo da arquidiocese de Belém ao longo da vida sacerdotal atuou como capelão dos colégios Gentil Bittencourt e Santo Antônio foi cura da catedral de Belém e trabalhou por 20 anos na paróquia da Santíssima Trindade neste domingo tem início as homenagens a Santa Bernadette aqui em Belém é a comunidade que pertence à Basílica Santuária de Nazaré a Denise Silva veio aqui com a gente para falar um pouco dessa festa Denise esse é um ano muito especial para a comunidade vocês estavam num processo de reforma de construção da igreja quer dizer essa festividade é mais que especial exatamente passamos por um momento de reforma necessária na nossa comunidade hoje a comunidade ela está construída após essa reforma muito acolhedora estamos já o projeto já foi concluído estamos consacrário abertos a atender toda a comunidade e fala para a gente um pouquinho da festividade desse ano a festividade ela acontece no período de 8 de abril a 16 no domingo com a abertura da Missa Solene e a partir de segunda-feira com várias programações no decorrer da semana novenas teremos palestras teremos atrações musicais do mundo católico com várias atrações e Kermesse que será uma das atrações da festividade a gente sabe que a comunidade de Santa Bernadette ela já é tradicional ali na Conselheiro Portado então quer dizer para todo mundo da paróquia de Nazaré é um momento especial vocês fazem esse convite a todos os paroquianos para participar também exatamente o convite é aberto a todos uma particularidade da nossa comunidade é o acolhimento então a Basílica todas as outras comunidades outras paróquias sintam-se todos convidados e acolhidos pela Santa Bernadette agora a gente sabe também que um momento muito aguardado é o dia da Padroeira como é que vai ser a programação a programação nesse decorrer do dia 8 ao dia 16 no dia 16 teremos a Missa Solene com a finalização logo após teremos a procissão que é no perímetro da Avenida Conselheiro Portado Quintino Bocaiuva Gentil Bittencourt Generalíssimo e voltando para a comunidade com certeza eu vou aguardar agora eu vou esperar na verdade Denise o seu convite para todo mundo que está nos assistindo para participar dessa festividade que é da paróquia de Nazaré da comunidade de Santa Bernadette nós da comunidade Santa Bernadette viemos fazer esse convite para que vocês possam conhecer não só a festividade mas a estrutura a programação que nossa comunidade oferece nossa comunidade tem algumas programações permanentes missas todos os domingos às 8h30 da manhã temos hoje um grupo jovem que movimenta muito nossa comunidade que é o grupo Geração Luz então sintam-se todos convidados a conhecer nossa comunidade com certeza que esse convite fica estendido a todos a gente agradece a sua presença aqui com a gente e vamos aproveitar agora para acompanhar mais notícias de outras festividades e eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana através do nosso WhatsApp o nosso número é 9802-3444 vamos acompanhar os nossos cartazes a RCC Belém promove neste final de semana um momento de evangelização na Universidade Federal do Pará a formação será no bloco D no campus profissional na manhã deste domingo acontece a formação dos agentes da Pastoral da Saúde na paróquia de São José no bairro do Marizal a comunidade Doce Mãe de Deus promove o encontro Jovem em Trilha no dia 14 de abril na ilha de Mosqueiro a paróquia de São José Operário realizará sua festividade a partir do dia 28 de abril a igreja fica localizada no Icuí Guajará em Ananindeua nos dias 5 e 6 de maio a Arquidiocese de Belém cedia o simpósio Arquidiocesano de Teologia no auditório do Colégio Santo Antônio o Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembre que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 a todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá e um ótimo final de semana